Homem preso na Alemanha por alegadamente ter entregado informações à Rússia. As autoridades alemães anunciaram quinta-feira a detenção de um cidadão alemão do aeroporto de Munique por alegada traição por alegada entrega de informações aos serviços secretos russos. A Procuradoria-Geral Alemã disse de uma declaração que o homem identificado como Arthur e ponto foi preso depois de chegar ao país vindo dos Estados Unidos e acrescenta que é suspeito de ser cúmplice de traição devido aos seus laços com Castelll, que foi preso em dezembro de 2022 por alegadamente ter enviado informações à Rússia. Arthur e levou a informação para a Rússia e entregou aos serviços de informação e disse ele, antes de especificar, as investigações foram realizadas em estreita cooperação com o Serviço Federal de Informação e com o apoio do FBI. A detenção segue-se a Carsten L., um funcionário do Serviço Secreto Estrangeiro da Alemanha, preso a 21 de dezembro de 2022 por alegada espionagem para a Rússia. O Ministério Público alemão especificou que Arthur e não é um agente desta agência. Fonte Europa Press Fonte Europa Press